E então, o que é que nós agora vamos fazer? Agora vou-vos desafiar a viajarem comigo até Valdasegas, que é a minha pequena aldeia. Fica do outro lado do concelho, pronto. Vamos até Valdasegas, pode ser? Está tudo combinado? Apanhem o autocarro com a valsinha de Valdasegas. Vá lá! Puxa aí! Valdasegas! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL